Música 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 Muito bem, deu aquela passada no amor E pra gente começar oficialmente Esse encontro de sanfoneiros Vai o encontro de sanfoneiros E vai aquela parinha aqui Com o Rafael e o Cia Vamos junto e misturado Valorizando aqui a cultura E o artista local em nome da prefeitura Municipal de Macaparana, prefeito Mabel Cavalcante Nosso secretário de cultura municipal Paulo Silva, diretor de cultura Fábio Cavalcante Muito bem Agora tá valendo Bambas no forró Olha lá, seu jornal Música 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 Vamos entregar essa simples lembrancinha Para o senhor ficar lembrado E uma homenagem A participação do grupo Os pambas do forró Do senhor João Macaparana Senhor João Aldo Obrigado, parabéns Esse é o grupo formado pela família, né? Formado pela família Quem manda é o pai, o chefe Se o ferrar vai dar uma pendelada assim, né? É... Pronto Ali, a foto ali do rapaz é ali O pai do senhor, muito obrigado Ao pessoal O prefeito Mariano Jardava Corte Você que é pai do senhor, o vereador E todos os vereadores Quem gosta de eu Meus amigos E até para onde nós vamos Viva o fogo Viu? Porque é o seguinte, sabe? Não despreze amor e velho Pelo novo que é de vinho Que o não vai se embora O velho que vai se vir Aí É muito bem Obrigado ou é? A lei de tocador é poeta Eu tô falando em consideração Que eu sou poeta Sou cantador Sou tocador Sou vocalista Sou não tenho leitura Mas tenho sabedoria Graças a Deus Irmãozão Parabéns aí, viu? Tudo de bom Graças a Deus, né? Alô Gil Chega Gil Não despreze amor e velho Pelo novo que é de vinho O novo vai se embora O velho que vai se vir Agora Vem quem souber E quem vem de velho Certo? Isso é poeta Pois é Sendo assim Pra coisa melhorar Deixa o velho ir trabalhar É Aí Aí Paulão Meu amigo Juliana É o seguinte Rima de lá Rima de cá Eu vou te entregar o microfone E deixar tu no meio Olha o pessoal da segurança Alô Moacir Alô Moá E os amigos de Macaparana Graças a Deus Tudo na paz O pessoal aí Sabe trabalhar Meu amigo Moacir Alô meu amigo Roselso Esse cara aí Esse cara aí Que Macaparana Deve muito a ele Na área de esporte Trabalhou demais Já deu título A Macaparana Irmão Você é um cara Que merece ser reconhecido demais E a menina deu um show Outro embaixo Sabia não O show é quem Você não é cantor Abraço meu amigo Roselso Olha Cbzinha gelada Tem lá em Marcos Tem lá em China Beleza Vície do seu jogo Abraço Alô O vici é mais poeta Vici do meu amigo É Sanfoneiro e poeta Poeta Não brinque não Vici Pronto O cara mais velho De Macaparana Nem a toa Que o nome dele É pai velho Tá beirando os 100 Tá beirando A última contabilidade De pai velho Tava em 90 Alguma coisa Ao cara dizer Esteja passando Um tempinho Porque tá redondo E começa a contar de novo O cara 90 ponto E alguma coisa Foi 90 ponto Alguma coisa Eles vão fazer o seguinte Quando o Nato Ganhar um título Vai começar a contabilizar de novo Deixa eu ver Em criando Deixa eu ver em criando Olha gente Preparando aqui A próxima apresentação Vem por aí O trio Asa Branca Vem por aí O trio Asa Branca Nesse tradicionalíssimo Encontro de Sanfoneiros É a Prefeitura Municipal De Macaparana Prefeito Mavel Cavalcante Valorizando E muito A força Da cultura A força Do nosso Artista local Quando o pessoal Estiver pronto Pode Puxar o pole O que é aí Gente A casa de reboco A tradição voltou Ela está de volta Prefeitura Prefeitura Municipal De Macaparana Prefeito Mavel Cavalcante Secretaria De Cultura Municipal Secretário Paulo Silva Diretor de Cultura Fábio Cavalcante Apresentação A partir de agora Do trio Asa Branca E Manuel No Vocal A grav��라고요 Música Música Amém. 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 Muda seu fone ou muda tudo? Oi. Alô Paulo. Parabenizar aqui o Gil, o Manezinho e entregar uma lembrancinha, a garantia e a manutenção da cultura do nosso município aqui do nosso Nordeste. Parabéns Gil, parabéns a todo o grupo, obrigado aí pela presença. Vamos continuar tocando esse bar. Manezinho, um grande prazer, meu amigão. Tem você conosco aqui. Saúde e paz. Alô, Valdo. Chega aí, Valdo. Mais um grupo se apresentando. É o... Forrózão Nordestino. Seu Jojão. Puxa pra cá, seu Jojão. Esse é o grupo de forró que tem... Sérgio? Abra aqui, Sérgio. Abra aqui. Esse é o grupo de forró que tem um... Forró tocado por violão. Desculpa. Beleza? Muito bem. Se aproveitar e mandar um alô pra... Com o amigo José Elso. Alô, José Elso. Grande nome. Do esporte. Grande nome aqui. Principalmente do futsal da terrinha. Você que tá muito orgulhoso. Abraço especial nas meninas. Luísa. Beatriz. Forró de elite. Ontem. Uma bela apresentação. Aqui no palco principal. Da casa de reboco. No São João 2007. Aqui na terrinha. Abração aí, meu irmão. Felicidades. Desejo aí todo sucesso que o mundo é as meninas. Quem é louco? Ao pai e à mamãe. A toda família. Forrózão nordestino. Com essa turma boa aí. Catrícia aí. São João 2007. Ia acho quatro cês. Doi, salve. Doi. Doi. E rai. contemplate chuvas. Elo, doi. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero aqui aproveitar e registrar o nosso amigo grande, ele que é do grupo... Tchau, tchau. 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 Não é o que não é! Não é o que não é! Não é o que não é! Aêêêêê! Muito obrigada, gente! Por tudo! Esse mundo ali e como outro é pulsado! Deus proverá! Meu irmãozão Essa singela lembrancinha, parabéns Pela manutenção da cultura Tá no cima, né? É da próxima, amigo Muito obrigado, amigo É sim, obrigado por tudo Por nos ajudar em São João de Macaparano Puxar aqui Os meninos vão ficar, Nelson Eles vão ficar pra acompanhar o seu Inácio Gente, é o seguinte Seu Inácio, ele é Eu ia dizer que era filho É pai do Nivan A veia artística do Nivan Vem do senhor, né? Encosta aqui Seu Inácio, além de ser sanfoneiro Ele é É compostor É ou não é? Não, vai o senhor, olha Seu Francisco, na verdade Eu falei, seu Inácio, tô com o misturado aqui, seu Francisco Já já, seu Inácio, viu? Seu Francisco Além de ser sanfoneiro É compositor O senhor tem várias músicas, né? Aí eu convidei Seu Francisco Pra apresentar uma música É uma, viu? Prepara aí direitinho Sapeque ela Mostra o pai aqui Como é o nome da música? Cadê mamãe? Ô papai, cadê mamãe? Mamãe, cadê meu pai? Foi embora pra estar longe E não gostou nunca mais Quem tem pai aí? Quem tem pai? Todo mundo tem, né? Se não tiver aqui, já tá no pai do sério Eu quero pra você O Chico, tô aqui com essa subotina velha Não sei tocar, mas vou fazer um pouquinho Cheio, cheio pra vida Ô seu Chico, tá preparado? O senhor quer que eu bote? Seu Chico da cordeão ou seu Chico do bigode? Pode botar Chico do bigode? Ele mesmo O bigode do bigode do aquadeão Soca o som, meu cupado Oif BLANDO Oplay Não sei escape Não sei o que? Ô mamãe, cadê meu pai? Foi embora pra estar longe E não gostou nunca mais Se tem a vida ali, me pintando um padrinho Noitado não tem fim, sem saber pra onde vai Eu tinha minha mãe, meu Deus, eu tinha meu pai A coisa é tão boa, mas a vida pega Depois que eu tenho que ir com a mãe, depois que eu tenho que ir Não vai parar nem mamãe, sou mãe, mas agora você faz Hoje fazem que pegar, eu tenho que ir onde eu já Eu tenho que ir com o padrinho A coisa é tão boa, mas a vida é tão boa, mas a vida é tão boa Sem ter amor de seu pai Onde eu tinha minha mãe, meu Deus, eu tinha meu pai Me via muito feliz, mas hoje eu não vivo mais Arrumei uma mulher, pensei que ela era fiel Me olhe que saia lá Arrumei uma mulher, pensei que ela é tão boa, mas a vida é tão boa O papai da minha mãe, o papai da minha mãe Ai, vai me deixar, eu fiquei sem me jogar O papai da minha mãe, o papai da minha mãe Ai, vai me deixar, eu fiquei sem me jogar O papai da minha mãe, o papai da minha mãe Ele disse, eu não tenho graça Tua manga ligou Tá acostumado, avó No curto do seu irmão Tua manga ligou Ele disse, eu não tenho graça Tua manga ligou Tá acostumado, avó Tua manga ligou Tua manga ligou Aê, senhor Francisco Muito bem Obrigado, meu irmão, pela presença Parabéns pela manutenção da cultura Deve essa lembrancinha, viu? Sou hoje, faz parte do São João do Bacabarana. Grande abraço, senhor Chigão. Eu tenho mais dúvidas pra mim, é mais importante, porque todo mundo quer tocar um pouquinho, né? Aí, a gente tá desse pra hoje, né? Tá bem quieto, né? E vai ter outra oportunidade, se Deus quiser. Pra você, desculpa aquela coisa, tá? Porque eu sei o seguinte, eu tô ainda começando. Aí tem o menino, aí tem o menino. Ah, depois de 50 anos de idade, eu tô muito feliz com todos vocês. Um abraço pra todo mundo. Deus te está com tudo. Aí, seu Chigão, grande abraço, meu irmãozão. Chiqui, tá saindo seu Chigão, tá chegando o Chiqui. Pronto, preparado. E aí, meu irmão? Mas, Cuca, lembrando que daqui a pouco tem um show de galonos valendo 500 reais para o primeiro colocado, 300 reais para o segundo colocado e 200 reais para o terceiro colocado. Jacaré, minha amiga Antônia, tá aí o homem da batata, bicha é graúda. E Jacaré, pôs tu rabão. Pronto. Conta, Jacaré, quantos que lhe deu a batata? Falta o pedaço que gerou no Toro, no Daixada. Olha, Paulo, é o seguinte. Quem é que me reina em premiação no show de galonos para o primeiro lugar, eu acho que eu vou cantar. Quem vai cantar sou eu. Até o irmão da vai cantar. Luciano também vai dar uma painha. É, rapaz. Vamos preparando, vamos preparando. Vem por aí. Ô, Juliano, vem por aí o Truesperança. Pega o microfone aí. E solta o gogó. Valeu demais, valeu demais. Truesperança. Tá no grau já, tá? Lô, Chiquinho. Tá tudo beleza? Diga aí quem é. Sorriso do forró. Primeiro é o sorriso. É, depois vem o meu Chiquinho. Lô, Chiquinho. Tá beleza? Eu não sou o forró. Eu quero sorrir. Sorriso. Isso. Vamos se misturar? Vamos se misturar? Dê um sorriso aí pra Chiquinho. Sorriso do forró. Jacaré, pisco o rabão. Começa. Sorriso do forró. O meu cabelo já começa prateando. Mas a sofunda ainda não desafinou. A minha voz, você repara, eu cantando. É o menor vai de quando o meu reinado começou. É o menor, Javon Zagão. Sorriso do forró. O meu cabelo já começa prateando. É o menor vai de quando o meu reinado começou. É o menor vai de quando o meu reinado começou. E, depois, o meu reinado começou. Ó,. É o menor vai de quando o meu reinado começou. Eu sou o rei do baião Cantava a paz que nem se dava a Deus É por isso que hoje em dia Eu sou o rei do baião Eu agradeço ao povo brasileiro O que fez isso no interno De reino meu baião Se eu mereci minha coroa de rei Essa sempre eu um rei Foi a minha obrigação Eu mereci minha coroa de rei Essa sempre eu um rei Foi a minha obrigação Minha tampona, minha joia, o meu baião Esse meu chateu de couro E também o meu gibão Vou juntar tudo Da quem presenta o museu É a hora do adeus E no rio e no baião Vou juntar tudo Da quem presenta o museu É a hora do adeus E no rio e no baião É a hora do adeus É a hora do adeus E tá dando na prova E no rio e no rio e no baião E no rio 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 e Mas esse o senhor garanta a manutenção do nosso São João e da nossa cultura, meu irmão, viu? De coração. Meu irmão, o senhor tá fazendo sua parte aí, tá garantindo a cultura. É, ele tá apresentando o sorriso do forró. Sorriso do forró, meu amigo, muito bem. Chiquinho, tá preparado, Chiquinho? Já, já o show de caloros. Dando o Brega já chegou por ali, junto com as suas bailarinas. Lembrando que daqui a pouco tem também o Vandero Santos com o melhor do forró, ok? Ô, Paulo, lembrar também que no show de caloros tem rato safadão e gatinho safadão. O gatinho pegou o dedo, ficou só o rato. Pegou o fã. Foi sem o rato ali na nossa palma, o gato não teve jeitão. Foi embora, correu, com medo do rato. Já vi que a raça desse gato, ô raça, ô raça. É, ô raça. Vamos mandar um alô pro Aras Carneiro da Cabeça Preta, meu irmão. Aras Carneiro da Cabeça Preta é potência. É potência. Achei que eu não juntei com o preto aqui, viu? Propriedade de um conhecido nosso. Propriedade de um conhecido nosso. Aras Carneiro da Cabeça Preta. Olha, se preparando aí o Tri Esperança. Alguém tá prontinho? Então vamos lá, saco pau, o Tri Esperança. Aras Carneiro da Cabeça Preta. Música 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 de Cultura, secretário Paulo Silva. Foi, 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 por quê? Tá beleza, viu? Vamos embora! Irmão Fará, ação! Vamos embora! 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 Música Ae meu irmãozão, uma lembrancinha por ter participado mais uma vez de São João do Macaparanda, muito obrigado meu filho Muito obrigado, gostei do Macaparanda, gostei muito, os portugues gostaram aqui do forró dele Foi joia Obrigado a ver, valeu, viu? Igual ação Música 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 Aê, seu João! Joaquim vai receber aqui a lembrancinha do Joaquim O vovô e companhia Ter participado do São João do Macaparanda Tá ligão? Sim, rapaziada Aê, isso aí, Paulo Muito obrigado, muito obrigado, Paulo Obrigado, Paulo Paulo II, é Paulo Jumeirão, né? Obrigado, pessoal, obrigado, prefeito Obrigado, Paulo Muito bem, aê, seu Vila Valeu, meu filho Se prepara aí, seu Vila Sapeca lá, rapidinho Vamos embora, vamos embora E aí 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 E aí